Boa noite, boa noite meus amigos, boa noite torcida coral, depois do sucesso de ontem né, da nossa live aqui com o presidente Newton Filho, a gente vai fazer outra live hoje, agora às 20 horas, estamos começando aqui, só esperando o nosso convidado entrar. Pra quem não me conhece né, eu estive ontem aqui, sou o Chateaubrinha Raiz, sou diretor de marcas do Ferroviário, e vou tentar mais uma vez aqui conduzir essa entrevista né, esse bate-papo aqui. Só esperar aqui o nosso convidado, solicitar aqui a entrada, cadê ele? Vamos ver aqui se a gente consegue, vamos lá. Enquanto isso, vocês podem ir comentando, podem ir já deixando aí as perguntas né, pra quem já viu lá no feed lá do Instagram né, o convidado, tô tentando fazer suspense aqui, mas a gente precisa entrar, vamos lá. Cadê o homem? Cadê o homem rapaz, vamos lá. Nada. Enquanto isso vocês ficam me vendo aqui né. Bom, nosso técnico Anderson Batatais, tentei fazer aqui o suspense, mas não tá dando não. Ó, o pessoal tá dizendo aqui que eu tô com a mesma camisa de ontem, não é verdade hein. Não é verdade, a camisa de ontem não tinha o selinho aqui do campeão brasileiro tá. Essa aqui já é outra rapaz, já é outra, é tantas camisas aqui que a gente, que a gente dá pra usar uma por dia. Tô tentando o contato aqui com o nosso convidado hein, atenção, mantenha uma paciência. Tenha uma paciência aí, vamos lá. Tô tentando aqui, problemas técnicos né, quem sabe faz ao vivo. Não é simples. Rapaz, o homem tá fazendo suspense viu. Bora meu treinador. Vamos entrar que o pessoal aqui já tá ansioso. Pais, ontem a gente teve quase 1500 acessos na live viu. A gente pouco divulgou né, a gente pouco falou. Vamos ver se hoje a gente bate esse recorde aqui né. O pessoal tá perguntando aí onde é que pode adquirir o tutu, onde é que pode ganhar, comprar a camisa. A Ferrão História tá fechada, mas o site ferrãohistory.com.br tá lá disponível hein. É só acessar, você recebe em casa, comprar lá facilmente, compra online e recebe em casa. Deixa eu agora procurar, agora eu tô ficando preocupado. Cadê meu treinador? Tá bem. Vamos lá. Opa. Boa noite. Grande Anderson rapaz. Rapaz, o suspenso foi grande aqui viu. Mas deu certo. Eu só vou pedir pra você virar a sua câmera porque você tá na lateral aqui pra mim. Perfeito. Tá bom assim? Tá perfeito. O áudio tá bom aí pessoal? Se vocês estiverem achando ruim, avisem aí nos comentários. Mas pra mim tá ótimo. Tudo bom? Boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado por ter aceitado o convite. Tava fazendo uma salazinha aqui enquanto você chegava. Então é isso pessoal. Estamos aqui com Anderson Luiz da Silva. Não é isso Anderson? Eu já sei, mas explica aí pro pessoal por que Batatais. Bom, quando eu comecei a jogar, eu procurei uma forma de homenagear a minha cidade, né? Eu fui chegar... Quando eu estudei no Paulo Pujundi aí, tinha um outro Anderson, né? Que é o Nenê. Que tá no Fluminense hoje. E aí nós preparávamos o Nenê e eu fiquei antes do Batatais. Perfeito. Muita gente acha que é seu sobrenome, né? Mas é não. É a sua cidade, né? E o seu clube, né? Onde você começou a jogar futebol foi lá também, não foi? Exatamente. Comecei lá no Batatais. Daí começamos a rodar. Tivemos uma boa participação. Ganhando brasileiro, ganhando... E também ganhando... Graças a Deus. Vários estaduais. Inclusive aqui, né? Como jogador também. Sim, sim. Anderson, o pessoal tá dizendo que tá com eco. Tenta baixar um pouquinho o teu volume aí. Pra ver se não consegue... Pra ver se o retorno aí não atrapalha. Olha se... Fala aí um pouquinho pra ver se... Melhorou, pessoal? Melhorou. Melhorou. O pessoal tá dizendo que tá com eco aí. Tá com eco? Mas é o meu ou é o antes? É o antes que tá com eco, né? Eu nunca tenho eco. Viu? Ontem o pessoal disse a mesma coisa do nosso presidente. Rapaz. Parece que é quem fica embaixo, né? Tem um eco aí. É bom ter eco pro atleta ouvir longe. Longe, né? Exato. Longe, né? Tenta uma posição aí diferente aí na câmera, alguma coisa. Tá usando o fone? Não, né? Tá direto no celular, né? Não, não. Não, tô sem fone. Pronto. Tenta baixar um pouquinho aí mais o teu volume ainda. Que pode ser que o volume esteja dando... E agora? Ainda tá dando eco. Vamos conversando aqui, o pessoal vai falando. Anderson, pra quem não sabe, né? Antes de você ter essa brilhante carreira de treinador, você foi um grande zagueiro, né? Como disse, né? Começou no Batataz, rodou alguns clubes do Brasil, rodou fora do Brasil, né? Teve no Japão, não é isso? Depois você me confirma. E foi o capitão, né? Muita gente não lembra, principalmente os mais novos. Foi o capitão daquele paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa do Brasil em 2005, né? Um time massa. Tinha o Vitor, né? Era goleiro. Tinha o Réber. O Réber era reserva, né? Pra você ver o nível aí do time. O Réber tava começando reserva, né? Tinha um grande jogador na época, que inclusive começou no Piauí. Eu não sei se você sabe, porque era o Márcio Mossoró. O Márcio Mossoró começou aqui na nossa categoria de base. Foi lá daquele time, né? Eu queria que você contasse um pouquinho aí, rapidamente, né? Essa sua fase de jogador e como se deu a transição, né? Pra vir auxiliar, né? De grandes técnicos do Brasil afora e hoje treinador. Acho que o Wagner Mancini aí foi talvez o seu grande parceiro aí da carreira, né? Fala um pouquinho aí pro pessoal saber um pouco mais da sua história. Porque o pessoal sabe que o Anderson hoje é super vitorioso aí. O técnico de maior aproveitamento do Brasil com o ferroviário. Já sabe. Mas fala um pouquinho do passado aí pra fortalecer um pouco mais ainda isso. É. Como a gente começou a falar aqui, eu comecei no Batatais como zagueiro. E comecei a rodar o interior de São Paulo. Até chegar no Paulista de Jundiaí. E aí no Paulista de Jundiaí, na época, era a Série A2 ainda do Campeonato Paulista. Nós conseguimos subir naquele ano, né? E também disputar uma Série C do Brasileiro. Também fomos campeões também. Né? E aí eu saio, né? Vou pro Japão. Pra Albirex Nigata. Consegui ser campeão também japonês lá no Albirex. Fiquei duas temporadas e meia. Lá no Albirex Nigata. Volto pro Paulista. Aí faço ainda Curitiba, Ponte Preta, Fortaleza. E aí retorno pra minha terra natal e termino então minha carreira como zagueiro do Batatais, como eu comecei. E aí me vem o convite pra que eu pudesse assumir o Paulista como gestor, né? Como gerente de futebol na época. Falava gerente de futebol, né? Mas como gestor, como homem forte do presidente. Fui pra lá, trabalhei, montei o time. E aí veio o convite do Mancini, do Wagner Mancini, pra que eu pudesse ser auxiliar técnico dele. Aí deixei, voltei pro campo como auxiliar técnico. Comecei a trabalhar com o Mancini, vários clubes. Santos, Vasco da Gama, Guarani, Ceará, Vitória da Bahia e outros aí. Até chegar no Ceará em 2011. Me fizeram o convite pra que eu permanecesse. Depois, como o Mancini saiu, eu acabo permanecendo no Ceará. E passei no Ceará em vários setores do clube, né? Foi auxiliar técnico, foi coordenador de base, foi treinador em um período de transição interino. Tive a honra de ficar sete anos, né? Três anos e meio, mas sete anos no Ceará. Onde a gente tem uma carreira ali, graças a Deus, muito assertiva, né? Dentro da base e também no profissional. Os atletas hoje que estão aí no Brasil, Arthur Cabral, Felipe Jonata, Raul, Caio Paulista, o Arthur, do Palmeiras, foram atletas que a gente teve a oportunidade na época de fazer as transições deles, do Sub-15, Sub-17. O Arthur Cabral, a gente que trouxe da Bahia, né? Ele tinha sido reprovado no Bahia, nós trouxemos ele. O próprio Raul, que era meia, nós colocamos de volante. Enfim, Felipe Jonata, nós buscamos no Fortaleza. Então, são atletas que a gente, graças a Deus, tivemos um período muito assertivo ali no Ceará. Teve um ano que nós ganhamos todas as competições da Federação Cearense de Futebol. Nós fomos campeão Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 no mesmo ano. Então, foi algo assim que nos projetou também aqui, né? No Estado. Tive o prazer também de trabalhar no próprio Fortaleza também como atleta, né? Nós conseguimos ganhar o Estadual lá de 2008 jogando, né? Então, agora chegou a minha oportunidade de trabalhar em outro grande, né? Em outro clube, como é o Ferroviário, como é o Fortaleza, como é o Ceará, dentro do cenário aqui, é Cearense. E eu estou muito feliz por participar das três potências do futebol cearense, né? E espero ser vitorioso como fui nas outras duas que nós trabalhamos, tanto no Fortaleza quanto no Ceará. Está preparado para ser campeão cearense, não? Rapaz, a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando, buscando isso sempre, né? Brincadeiras à parte, eu sei que é difícil, né? E eu até faço a primeira pergunta aqui, né? Muita gente já está perguntando, eu compilei aqui algumas perguntas. Como é que tem sido essa parada, né? Como é que você tem conciliado aí esse momento, né? Junto aos jogadores, junto à comissão técnica, a restante da comissão técnica, junto à própria diretoria. Como é que você tem trabalhado isso, né? Como é que tem coordenado isso? Porque eu sei que não é fácil, né? Principalmente porque não tem perspectiva ainda, né? De futuro. Então, como é que tem sido esse momento aí, Anderson? É, não é fácil, mas é o que tem. Eu sou, tipo assim, eu procuro sempre ir atrás do que tem naquele momento e tentar extrair o melhor do momento que você tem. Mesmo nessa dificuldade que nós estamos passando, você tem que tentar extrair algo melhor, até de você próprio, né? Uma mente vencedora, ela age dessa forma, né? E nós temos conversado direto com o nosso preparador físico, que é o responsável, nesse momento, mais diretamente com os atletas, né? Mas também falo com alguns, já falei com praticamente quase todos do grupo, com o telefone, perguntando como é que está, mostrando para eles que a gente tem preocupação, né? E pelo rendimento deles, por aquilo que eles vêm produzindo, porque eu falo sempre, cada vez que você produz mais, você se responsabiliza mais, né? E nós chegamos até aqui nessa responsabilidade justamente porque produzimos. Então, se cria uma expectativa daquilo que nós vamos fazer. Então, a gente, nós nos levamos a este momento. Então, nós temos que estar sempre olhando com os pés firmes no chão para que a gente possa continuar aquele momento bom. Bom, o presidente, ele tem também disponibilizado, né? A gente tem feito reuniões também por via, como todo mundo está fazendo, né? Por via da internet, conversando com os diretores, né? Procurando saber como é que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Criar uma expectativa acerca também de alguns atletas que podem, talvez, vir aí nesse período aí que a gente está parado também. Está todo mundo correndo, os bastidores não estão parados. O Jurandir está correndo também atrás para tentar novos reforços, né? Com o presidente, com o próprio Neto, com o Arthur Boim, né? Que são aqueles que participam mais, né? Em termos de contratação. Então, está todo mundo correndo. E eu continuo os meus estudos, eu não paro. Eu fico estudando até tarde, até duas, três da manhã, quase sempre. Fico estudando, fico aprendendo. Porque você sempre tem algo para aprender. E, principalmente, quando se trata dessa profissão nossa, que ela é muito... As coisas que acontecem nessa profissão, ela é muito rápida. Então, você tem que estar pronto, exercitando isso nessas tomadas de decisões, para que você não possa ser pego de surpreso. Perfeito. Eu vou já passar algumas perguntas aqui. Muita gente perguntando, elogiando, parabenizando, passando força aí, dizendo que você tem sido fundamental, realmente, nessa subida aí, né? De qualidade, do perroviário durante a competição. O André, o André R.A. Yuga, não sei. Perguntando aqui, quantos dias você imagina, né? Que precisa para voltar a jogar em alto nível, depois que a parada terminar. Ou seja, voltamos aos treinos hoje. Quantos dias será preciso para a gente entrar em campo e ter as mesmas condições que a gente tinha ao final da parada, né? Do Cearense, né? E também ele emendou uma pergunta aqui, se você acha que com essa parada, os times se nivelam ou não? Nivelam. Nivelam porque... O que que acontece? O fator físico hoje, ele é um dos fatores, um dos pilares, assim, do atleta. E quando, mesmo eles estão treinando em casa, não é igual, né? Porque quando você solta a bola, vem um fator surpresa, né? Porque você não sabe onde a bola vai cair. Então, aí, quer dizer, você é dirigido pelo jogo em si. E isso acaba se surpreendendo. Você acaba tendo dores musculares em outros músculos. Você não está trabalhando. Quando você estabiliza o músculo, quando você estabiliza a fazer um tipo de exercício, você está ali estabilizando o músculo, né? E quando vem a bola, vem um fator surpresa. Então, eu sou adepto àquele, assim, quanto mais você joga, melhor fica. E quanto mais demorar a voltar, mais tempo que você vai ter que ter depois. Eu acho que, no mínimo, aí, uns 30 dias para que você possa fazer alguns jogos amistosos, voltar, o atleta voltar, ter confiança, que ele vinha tendo desde então. Então, eu acho que, no mínimo, uns 30 dias aí, pelo período que já ficou parado, que hoje é dia 14, né? Hoje é 14? Por exemplo, daqui três dias faz um mês que a gente está parado. Então, automaticamente, você tem que ter mais um mês aí de preparo para voltar a jogar. Perfeito. O Neto Teles e o Assunção Breno, também perguntando aqui se você tem monitorado jogadores nesse período, jogadores do estado. Você já comentou, né? Isso que está sempre atento a isso, né? Estudando e sempre procurando esses jogadores. Já comentou. Então, perguntando aqui também, o que é que você avalia dessa garotada que subiu ao elenco, né? Tem alguns jogadores mais jovens, né? Que subiram ao elenco profissional, ao elenco principal, né? Como é que você tem avaliado isso? Se algum ou outro está mais pronto para ir? Se dá para aproveitar na Série C? Como é que você tem avaliado nesse momento? É, eu estou muito satisfeito com eles, né? Apesar que, quando você fala de um atleta jovem, se passa para a imaginação que ele já está pronto para ser titular, né? E eu sempre digo que a responsabilidade maior é daqueles que vêm contratados. Que, na verdade, são eles que ganham para aquilo, para definir uma situação. Mas os atletas estão crescendo bastante, né? Eu tenho visto aí o Madson crescendo, jogou, entrou num jogo aí que não tinha jogado ainda. Ninguém sabia que ele ia jogar. Exatamente. Foi uma surpresa até para todos nós, né? Foi uma surpresa e ele deu conta do recado, né? É, nem meu auxiliar sabia, né? Eu conversei com ele, falei para ele que ele vinha produzindo, ele ia jogar para ele se preparar, né? Não falar para ninguém, se preparar, porque o que ele estava me mostrando, ele estava me mostrando o seguinte, ó, eu estou pronto para jogar. E quando teve a oportunidade, agarrou, foi muito bem o jogo, né? Nós temos alguns atletas interessantes que estão crescendo muito com a gente. E a gente fica feliz porque nós temos um pouco desta mão, né? De trabalhar com atletas mais jovens, de dar oportunidade. Eu gosto de dar oportunidade para o atleta jovem. Não olho para ele se ele tem 16, 15 anos, se ele tiver condição e estiver preparado psicologicamente, porque o jogo, o futebol hoje, ele, o que tinha que desenvolver fisicamente, tecnicamente, taticamente, desenvolveu. Não é que ele não vai desenvolver mais, vai? Sim. Vai. Mas não vai ter uma fração tão grande assim de desenvolvimento. O que vai fazer a diferença é aquele que está pronto mentalmente, psicologicamente, para tomar decisão nos momentos de pressão, né? E eles vêm crescendo bastante, eu estou muito satisfeito com eles. A gente conversa sempre, tem um zagueiro que me, assim, eu gosto muito, que é o Joab, que ainda não teve a oportunidade de jogar. O próprio PT Coches, né? Que eu levo sempre no banco, até achei que ia ter condição de colocar no último jogo, mas o jogo pediu uma outra situação, pelas conclusões que teve, né? Então, tem atletas que a gente tem colocado mais, outros menos, mas a gente está vendo, assim, que espera que, se nosso trabalho for um trabalho mais a longo prazo, porque eu sei que isso depende de resultados, né? Eu tenho certeza que o ano que vem, aí eles estarão prontos para ser titulares, ou prontos, assim, para ser reservas imediatas da equipe do Corroviário, pelo crescimento que eles vão tendo. Perfeito. Acho que você deu uma pausazinha aí. Está me ouvindo? Opa! Nosso treinador deu uma saídinha, hein? Vamos atrás dele. Estou capturando aqui as perguntas, pessoal. Vamos lá mais, ver se eu acho ele aqui para chamá-lo novamente, porque ele caiu. Vamos atrás aqui do Anderson. Só um minutinho que eu vou achar o homem. Opa! Está de volta. Grande abraço aí, meu amigo... É, com meu amigo Daniel. Voltamos, né? Perfeito. Já que você estava falando dos jogadores mais jovens, eu queria também que você falasse, muita gente perguntando aqui, sobre os jogadores que chegaram por último, né? O Cassimiro, né? A gente teve a oportunidade de ver ele em alguns jogos, já. Entrou muito bem. O Alan Pires jogou pouco. O Dedé também estreou, se não me engano, no último jogo, né? Mal teve tempo. E o Romário Becker, né? Que sequer estreou, né? Então temos quatro recém-contratados, né? Que iriam, acredito eu, dar continuidade com essa parada. Então, assim, o restante do elenco todo mundo já conhece bem, né? É uma base que a gente vem jogando. Mas eu queria que você falasse especificamente desses últimos que chegaram. E aí emendo mais um também, que o perfil aqui ferroviário, o AC Online, está perguntando, do Jorginho, né? Jorginho que era uma expectativa muito grande, continua sendo uma expectativa muito grande, infelizmente se contundiu. Então, querendo ou não, são cinco jogadores aí, ainda que podem realmente estrear, né? E desenvolver o melhor futebol. Eu queria que você falasse um pouco mais aí deles. Bom, vamos tentar aqui. O Gabriel Cassimia é um jogador de força, um lateral de força, né? Ele teve uma participação muito boa contra o Fortaleza. Não conseguiu manter um ritmo no último jogo nosso, mas teve uma participação boa também, né? O Alan Pires, nós estávamos tentando dar um pouco mais de perna para ele, porque ele chegou muito abaixo fisicamente e entrou muito bem. Eu acho que ele deu conta do recado, apoiando no momento certo, com a técnica apurada. Eu gostei muito da entrada dele. O Dedé entrou só no finalzinho ali, né? Com a saída do Kaique, né? O Jorginho também trouxe a expectativa dele conseguir fazer agora uma boa intertemporada, vamos dizer assim, para que ele possa... Acaba sendo, não é uma intertemporada? Não é uma intertemporada forçada e sem muitos recursos, mas acaba sendo, né? Exatamente. É um atleta assim que nos treinos me mostra muito a qualidade técnica. Eu gosto do volante que sabe passar bola, do volante que sabe se infiltrar para ser homem surpresa, ele sabe fazer isso muito bem. E é uma expectativa minha também. Espero que ele consiga colocar em campo, nos jogos, aquilo que ele demonstra nos treinos, às vezes, né? Principalmente nesses últimos treinos que ele vinha participando bem. Eu espero que isso aconteça também, porque vai ser cinco atletas aí que vão nos ajudar a buscar os objetivos que nós temos durante o ano todo. Perfeito. O Emílio Bernardo aqui está perguntando se você já vinha considerando nesses últimos jogos, né? Que a equipe já tinha 100% do seu estilo e modelo ou ainda faltava algo mais, né? Eu sei que é uma pergunta difícil responder, mas enfim, tente aí. Não, não é não. Não é difícil, não. Eu, assim, eu acho que a nossa equipe ainda não estava finalizando com a precisão das oportunidades que estavam sendo criadas. A gente estava criando muitas oportunidades, né? E as finalizações de nós não estavam sendo precisas, né? Eu chamo a atenção para o jogo do Fortaleza, quando o nosso jogador arranca com a bola, né? E atravessa a bola duas vezes na frente da área. Uma o título chega atrasado, na outra o título também chega atrasado. E na outra o Kaique não acredita que o Iago foi o Iago que fez essa jogada, que o Iago ia vencer o duelo. E o Iago é um jogador que ele é muito rápido, então quando ele pega na bola eu falo para os atacantes correr para a área porque no duelo um contra um ele dificilmente não vai passar. Então, essas coisas ainda é com o jogo, né? Do futebol. Não estava 100%. Eu gosto que os volantes chegam mais. Eles já começaram a fazer gols. Eu falo para eles que eles têm que gostar disso. Os dois já fizeram gols. Eu falo para eles que você tem que chegar na área, você tem que chegar de onde surpresa porque hoje o que desbloqueia o jogo hoje são os volantes vindo de trás. Ainda falta isso para eles, ainda para os dois, tanto o Macena como o Magno que são bons jogadores mas é uma exigência que o futebol não sou eu que tenho. O futebol moderno tem e eles vêm até crescendo bem, fazendo muito bem isso. Então, eu quero que os meus zagueiros participem melhor das bolas aéreas ofensivas, que nas defensivas eles estão indo muito bem. Então, são coisas que a gente gradativamente vai colocando para que a equipe possa melhorar. Perfeito. O Marcelo Farias está perguntando aqui nessa continuidade de estilo de jogo se você gosta de jogar quando jogador referência ou é porque depende muito se tem ou não tem de momento? Eu acho que nós temos que trabalhar com a farinha que nos dá, entendeu? Porque eu sou contra aquele treinador que chega numa equipe e fala, não, a equipe vai ter a minha cara, vai ser dessa forma. Aí, de repente, ele não tem as peças que se encaixam e aí ele vai passar vergonha, não vai conseguir nunca dar um formato numa equipe porque eu acho que nós, como treinador, nós temos que ser facilitador dos atletas. Nós temos que tentar facilitar para eles as tomadas das decisões, trabalhar em cima daquilo que eles têm de melhor. então eu acho que eu procuro seguir essa diretriz, eu não procuro, eu gosto de jogar assim, dessa forma e vai ter que ser dessa forma assim porque de repente você sai de um clube e vai para um outro clube e não tem as peças que nem aqui. Aqui nós não temos as peças que eu gostaria de ter, mas por que que nós estamos conseguindo alavancar, ter resultado? Porque eu estou procurando trabalhar em cima da qualidade que cada atleta tem. Não marca melhor? Então tu vai ficar aqui nesse setor fazendo isso. O que você tem? O Iago mesmo, quando eu cheguei, o Iago era muito questionado. E a gente viu que ele não tinha tido uma oportunidade na beirada do campo do lado direito que é onde ele é forte. E eu disse a ele, você trabalha porque a hora que tiver essa oportunidade eu vou lhe dar essa oportunidade. Porque um jogador com essa velocidade hoje, no futebol de hoje, ele é muito útil. Não estou dizendo que vai ser titular agora para frente ou só dependendo do rendimento dele, mas ele tem uma qualidade hoje no futebol é difícil ser um jogador que quebra a linha, que dá o tapa e o marcador fica para trás. Então eu procuro trabalhar em cima daquilo que nós temos. Perfeito. Muita gente perguntando aqui do Jorginho, a gente já respondeu, a expectativa é de todos nós que ele possa voltar depois dessa parada. Mandar um abraço aqui para o pessoal, tem muita gente do interior aqui, que xeramubim, limoeiro, o Sobral, muita gente participando, mandando abraço, dizendo que mesmo distante não perde nenhuma informação do Piauviário. O Ed, o Ed Rei, uma coisa, alguma coisa desse tipo no usuário aqui, está perguntando, e aí cai bem essa pergunta, ele pergunta se as contratações são suas indicações. Eu vou mais além disso, eu queria que você falasse um pouco como é que tem funcionado essa análise, nós temos um analista, desempenho, nós temos uma pessoa que faz toda a prospecção e referência do jogador quando é solicitado, então eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido essas buscas de jogadores e essas contratações. A gente traz o nome como os que também é da direção, tem os nomes também, porque todo mundo está imbuído de fazer o melhor, o presidente tem alguns nomes, o Jurandir tem alguns nomes, o Neto, o Neto Tecido tem alguns nomes, o próprio Arthur coloca alguns nomes, e a gente traz para esse profissional e a gente, em cima daquilo que ele vai nos passar e em cima da opinião de cada um de nós que é muito importante e também em cima daquilo do bolso do ferroviário. Então é tudo isso, é uma somatória de opiniões, uma somatória de situações que é avaliada para que a gente possa tomar a decisão. O ferroviário também tem uma condição financeira hoje a nível de mercado que também tem que saber gastar, né? Então a gente procura os atletas que cabem no nosso bolso, mas com a opinião desse grupo, né? Vamos dizer assim, juntamente com a prospecção, como você mesmo disse aí, do nosso analista. ele não é o cara que dá a palavra final, ele nos sugere... Ele dá subsídios para vocês terem a palavra final, né? Exatamente, ele nos dá informação e aí esse grupo aí que vai decidir o que é melhor, né? Porque a gente tem que ouvir o Neto que é investidor, tem que ouvir o Arthur da Seminário que é investidor, tem que ouvir o Arthur, o Arthur Boen lá de São Paulo também que é investidor, tem que ouvir o presidente também, né? Então é essa a situação do povo de árvore. Ele trabalha dessa forma, dentro daquilo que cabe no bolso e dentro daquilo que no mercado se tem a nível que possa também nos ajudar também. O próprio... Muita gente perguntando sobre essa questão de indicação, né? O Kelton perguntou agora. Anderson, quais os jogadores do Alenco foram a sua indicação? Mas assim, não é o caso, né? Eu acho que é como você explicou, né? Tem indicação sua, tem indicação do presidente, todo mundo em conjunto, né? Do diretor de futebol, dos investidores, enfim, em conjunto vocês decidem junto. Eu acho que é... Tem funcionado bem assim, né? Muita gente perguntando aqui também sobre o que você achou do formato da Série C. Do novo formato da Série C, né? Em vez de ser mata-matas, ser grupos, né? Se facilitou, se complicou ou se é tudo complicado do mesmo jeito? Qual é a sua análise em cima dessa mudança aí? Eu penso o seguinte, para o ferroviário aumentou o poder aquisitivo, vai ter que se ter um pouco mais daquilo que o ferroviário guardou, proporcionou, vamos dizer assim, ao longo desse ano, vai ter que ser aumentado porque, em termos de valores, porque vai ter mais jogos, né? Porque o mata-mata, ele te proporciona a você não ter, às vezes, assim, o formato de hoje, de ir, voltar, voltar aí e tal. Isso, para o clube que está menos desprovido, ficou pior, o lado financeiro. Agora, o lado técnico, que é o lado que a gente tem que avaliar, para mim, eu acho que você tem que ter time bom. Você tendo time bom, time competitivo, você não tem que ter medo de nenhuma forma dos campeonatos. É lógico que, no mata-mata, você, às vezes, pode estar num dia ruim e não conseguir um objetivo, né? Eu já fui campeão como mata-mata, já fui campeão no campeonato, as rodadas, como vão ser, de ir e volta. Eu acho que, se você tem um time de qualidade, time que vai tentar buscar o resultado dentro, fora de casa, você não tem que se preocupar com isso. É lógico que, para o lado financeiro do clube, ficou pior para o ferroviário, né? Mas, do lado técnico, nós temos que tentar fazer o melhor, porque, para nós, para mim, eu acho melhor esse jeito que vai ser disputado. Perfeito. Muita gente pedindo alô aqui, eu não estou dando conta, não, é muita mensagem aqui, mas o Mocoral, aqui, que é uma página do ferroviário, pedindo um alô aí para todas as páginas do ferroviário, o Renato, meu amigo Renato, aqui, olha só, mande um alô para os biliteiros corais. Rapaz, pelo amor de Deus. Mas, muita gente pedindo alô aqui. O Breno, o Breno Rebouças, que é lá do Grupo Povo de Comunicação, está fazendo uma pergunta aqui, o que é que você pensa sobre o retorno dos estaduais com portões fechados, como estão comentando? É uma saída, não é, Renato? Sim, é o que tem, né, gente? É complicado, eu gostaria dos portões abertos, principalmente quando você está bem, né? Exatamente. Quando você está com um time bom, quando você está competindo bem, quando você está ganhando, é ótimo, é ótimo. O último jogo, o jogo contra o próprio Fortaleza, eu me senti assim, eu senti muito bem de ver a nossa torcida ali torcendo, nos apoiando no momento de dificuldade que nós passamos ali no final do jogo, né? Já havíamos passado contra o Ceará um momento idêntico e eu creio que a nossa torcida contra o Fortaleza nos deu uma energia maior para que a gente pudesse suportar o que nós suportamos ali e vencer o jogo. Eu gosto da torcida, mas se infelizmente tiver que voltar com os portões fechados e com certeza se decidirem isso vai ser para um bem geral, né? E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tentar representar da melhor forma possível o nosso torcedor. Perfeito. Falando sobre torcida, eu queria que você fortalecesse um pouco mais o que você já disse sobre a importância da torcida, né? Eu sei que às vezes ela pega no pé, aí chateia, mas quando ela apoia, a torcida vale demais, né? Então eu queria que você falasse um pouco do quão é importante a torcida estar junto do Ferroviário nesse apoio, né? Vão ter momentos do jogo que não vai ser fácil, né? Então a importância da torcida mesmo apoiando 100% o Ferroviário. É, a torcida do Ferroviário é uma torcida assim que ela exige muita entrega. Ela exige que o atleta seja um atleta de gana de raça, como se diz assim no dito popular. Às vezes você não está num momento bom, mas se você mostrar para a torcida que quer ganhar o jogo, se entregar, como eu falo para eles, se se entregar, ralar como tem que ralar, mostrar para eles que está difícil, mas não está desistindo, que está correndo, que vai batalhar até o final, eles vêm juntos. Ele não gosta, a torcida do Ferroviário não gosta de atletas que colocam a mão na cintura, que param para reclamar e não correm, que não ajudam na marcação, eles não gostam disso. Então nós temos que entender onde nós estamos pisando. A torcida do Ferroviário gosta de uma equipe aguerrida, de uma equipe que luta, de uma equipe que batalha, que luta até o final. Então quando a gente age dessa maneira, mesmo que o resultado possa estar 0x0 ou a gente perder no jogo 1x0, a gente tem possibilidade de reverter, porque eles estão vendo na gente a disposição, a entrega que nós estamos tendo. E aí junta, faz essa junção e eu tenho certeza que essa junção é a fórmula das vitórias. Tem dia que a vitória não vai vir, mas se a torcida olhar no campo e ver pessoas que se entregam, atletas que estão se entregando, estão se doando para a sua equipe, você pode até perder, mas vai perder de pé e eles vão te aplaudir mesmo assim com a derrota. Então a torcida do Ferroviário é isso. E a gente tem que estar vestindo essa camisa, foi isso que nós colocamos quando nós chegamos. Esse é o espírito, é isso mesmo. Nós colocamos isso, que nós tínhamos que tentar resgatar esse DNA, resgatar, porque os atletas estavam totalmente entregues. E eu falei, nós temos que resgatar primeiro, nós não estamos aqui para jogar mal ou bem, nós estamos aqui primeiramente para nos entregar em campo. E aconteceu, graças a Deus, os resultados, e aí depois a gente foi jogando melhor, foi jogando melhor e a equipe vem subindo em uma produção. Sem dúvida. Muita gente falando aqui dos nossos goleiros, Anderson, elogiando o Genivaldo, elogiando o Nicolas, temos dois excelentes goleiros, acho que a gente está muito bem servido. E o Ítalo, o Ítalo Brigido, aqui meu amigo, grande abraço, está perguntando o que você acha do goleiro jogar com os pés, você gosta de trabalhar dessa forma, que é uma tendência mundial, mas enfim, como é que você vê do goleiro trabalhar com os pés? Olha, a gente não pode ser radical, eu quando cheguei, eu chamei o Bahia como treinador de goleiro, porque a gente fala do goleiro que está bem, no caso dos nossos também, a gente às vezes esquece, passa despercebido de falar quem treina eles, quem dá essa condição de trabalho para eles que é o Bahia, e eu falei para o Bahia que eu gostaria que o Nicolas saísse um pouco melhor do gol com os pés, o próprio Genivaldo, e nós começamos a colocar esses trabalhos, você pode ver que na maioria das vezes eles estão tentando já jogar, elas estão jogando um pouco mais adiantado, já estão tentando dar passes, e isso tem feito, o crescimento deles tem sido diário, eu gosto, é lógico que eu nunca vou pedir para o meu goleiro jogar igual o meu meia, porque aí não tem jeito, se ele fosse bom mesmo com os pés ele estava na linha, mas ele tem que saber hoje se comportar, ser um homem de referência ali de trás para girar essa bola, saber onde vai estar os pontos cegos do adversário para tentar colocar essa bola melhor, então é isso que a gente está tentando fazer também com eles, graças a Deus eles têm entendido muito isso, e têm crescido muito de produção. Perfeito, muita gente aqui falando sobre nome de jogadores, mas pessoal, não vou colocar essa saia justa aqui na conversa tão legal, perguntando de nome de jogadores, quem é que você gosta de deter no time, se você gostaria de contratar tal, vamos passar dessa, ele já mostrou aqui que está atento, já mostrou que está sempre pesquisando, enfim, estão perguntando aqui do camisa 9, você já respondeu a questão da referência, mas se você ainda busca, junto com a diretoria de futebol, mais um camisa 9, já que chegou agora o Dedé, enfim, se você pensa em ter mais essa posição. É uma das posições que a gente está carente, sim, mas assim, eu não fujo de pergunta, não, não é o atleta que eu gostaria de ter, não é o atleta tal que eu gostaria de ter, tem que vir ao atleta que cabe nas condições financeiras que nós temos tanto assim? Sem dúvida, uma pergunta foi assim, uma pergunta foi assim, Anderson, qual jogador do futebol cearense você gostaria de ter no seu time? Aí, né, isso seria fácil, né, mas é como você disse mesmo, a gente tem que saber da nossa realidade, né? Exato, exato, e aí o ferroviário não vai fazer loucura, porque, olha, eu estava conversando com um atleta um dia desse agora, atrás, que ele me ligou, perguntando do ferroviário, que é um dos atletas que a gente tem interesse, né, eu estava conversando com ele e falei assim, professor, sabe por que eu quero ir para aí? Uma, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar junto novamente, e segundo, pela pesquisa que eu pedi em mercado, o ferroviário está pagando em dia já faz dois, três anos, o ferroviário está fazendo as coisas tudo certinho, ninguém saiu daí sem receber, né, então, com todo mundo que a gente conversa, eles falam isso do ferroviário, então o ferroviário passou a ser atrativo, não porque paga muito, né, mas porque paga, tem clube de futebol aí que te promete e você vai receber sua justiça, então, eu acho que o ferroviário está certo, está com o pé no chão e está tentando fazer aquilo que tem que ser feito, não se endividando, tem clubes aí que vão ter muito mais dificuldade do que a gente agora na retomada, né, pelos padrões salariais que tem, então, eu acho que o ferroviário está certo, a administração é excelente, o pensamento de todo mundo está muito bom em cima disso aí e espero que continue dessa forma. Muita gente, muita gente ressaltando também que eu trabalho em eleitoria e eu, modéstia à parte, também vou fazer esse, vou ressaltar isso, pegando o gancho aí do Anderson, na chefia, digamos assim, do Newton, dos próprios outros presidentes que o antecederam, o Newton sempre fez parte da diretoria recente, o ferroviário tem se preocupado demais com a questão da credibilidade, o Newton é uma pessoa muito sincera, muito honesta, o ferroviário, como você bem falou, há dois, três anos aí, ou mais até, não atrasa salário, enfim, tem sempre as dificuldades ali, mas sempre paga em dia, nunca, nunca deixa de pagar ninguém ao final do contrato, então isso realmente é muito importante e eu aproveito até para trazer o torcedor para o nosso lado nessa importância, porque ele sendo sócio do torcedor, hoje a gente estava até discutindo um pouco isso, o que é que você fez pelo ferroviário hoje? A gente também tem que pensar desse outro lado, não é porque o ferroviário ganha ou perde que eu vou deixar de ser sócio, pelo contrário, eu sou sócio para poder fazer com que o ferroviário vença, para fazer com que o ferroviário não perca, então você ser sócio só quando está ganhando é muito fácil, você ser sócio só quando está jogando é muito fácil, então acho que o torcedor tem que ter essa consciência, eu sei que não está fácil para ninguém, o momento agora está muito difícil, mas eu peço que faça esse esforço, que fique junto com a gente, não desista de pagar o seu sócio, se você conhece algum amigo, algum familiar que não fez ainda, faça, é super simples, tem planos a partir de R$10, você faz pelo site sociocoral.com.br, então é muito importante essa ajuda do torcedor porque ele é um dos nossos principais patrocinadores, então essa consciência tem que estar em todo mundo. Pessoal perguntando sobre a Série C, eu sei que a gente nem terminou ainda o campeonato de Sarense, mas o pessoal perguntando sobre a Série C, sobre o elenco da Série C, se já temos uma base, se é esse time, se vamos reforçar ainda muito mais dentro dessas nossas limitações, o que você pensa aí analisando até os outros times, os outros concorrentes? Não, nós vamos ter que nos fortalecer também, todo mundo está fortalecendo, o cabo estadual, as equipes que vão disputar a campanagem para o brasileiro da Série A, B e C, elas vão atrás de reforços, não é diferente com o ferroviário, o ferroviário também está indo atrás, infelizmente, às vezes alguns atletas que a gente está contactando, também tem a situação como nós também, e não saber o que vai acontecer por causa dessa parada, o ferroviário também está lutando, está buscando atletas que possam vir e somar forças com a gente, para que a gente possa fazer um bom campeonato da Série C e sonhar com coisas boas, eu sou pé no chão, mas eu quero disputar uma Série C e não quero ser saco de fancada de ninguém, eu quero entrar para ganhar jogos, para fazer um campeonato forte, já foi feito ano passado, um campeonato forte, bateu na trave, então eu acho que nós temos que pegar esse embalo, pegar essa força aí e tentar buscar algo produtivo para a nossa equipe, para um futuro bem próximo. Perfeito, o Daniel Ferreira está fazendo uma pergunta legal aqui, ela é bem abrangente, mas é legal, você que já teve a oportunidade de rodar em vários clubes, grandes, pequenos, fora do Brasil, enfim, a pergunta dele é assim, o que mais lhe chamou atenção quando você chegou na Barra? Em termos gerais, o que mais lhe chamou atenção quando você chegou lá? Bom, eu conhecia já, fui várias vezes lá, mas eu tive uma surpresa, porque às vezes que eu fui não estava da forma como está agora, campo arrumado, vestiário bem arrumado, uma academia funcional boa, uma rouparia boa funcionando, uma cozinha muito boa funcionando, eu não tinha essa, sinceridade. Só um parêntese aqui antes, o Vitor Bosch Monteiro aqui, grande amigo nosso, está perguntando aqui, ex-diretor, enfim, o que você achou do Gramado Elze Cabral? Então, até responde um pouco também ele aí o que você está falando. É, assim, do que eu conhecia, que eu fui algumas vezes lá, não tinha condições, né? Hoje, já estão trabalhando, já estão melhorando, lógico, que não está igual o Castelão ainda, não está igual o PV, mas está no caminho para chegar lá. O presidente gosta muito disso também, esses dias atrás me mandou uma foto, eles estão passando por outra reforma no Gramado, então, estão tentando buscar esse padrão de qualidade que tem que ter, na verdade, porque o torcedor cobra, eu também cobro, às vezes o cara vai dar um passe, a bola bate na canela, ou chuta lá em cima, a hora que ele cruzar, a gente cobra isso, mas eles também precisam ter um campo de qualidade, haja visto aí que os dois também melhoraram seus CTs, melhoraram o seu centro de treinamento, o Ceará aí no centro de excelência, o próprio Fortaleza, com a chegada do Rogério também melhorou muito, e nós estamos melhorando também, é lógico, guardaram as devidas proporções financeiras que nós temos, mas nós estamos no caminho, correndo atrás para melhorar, eu acho que quem ganha com isso é o Ferroviário, amanhã o Anderson não vai estar mais aqui, vai estar em outro lugar, mas o torcedor, aquele que, o sócio torcedor, ele quer ver um campo bom, um estádio bom, ver onde os atletas trabalham, sendo algo que o atleta, seja atrativo para o atleta, então eu acho que isso é muito importante, eles vêm trabalhando, eles vêm buscando condições para melhorar cada dia, é lógico, o nosso trabalho é mais árduo ainda do que quem tem a ajuda financeira, no caso dos dois clubes grandes daqui que tem, mas a gente vem trabalhando bastante e eu tenho certeza que o Ferroviário está no caminho certo, eu fui escolhido para trabalhar no Ferroviário, mas também escolhi estar no Ferroviário, porque eu sabia, eu conheço já o Jurandir de longas datas, sei, às vezes até mal interpretado porque é muito sério, às vezes extrapola um pouco a sua maneira de se colocar, mas é um cara muito firme, um cara muito sério, eu sabia que a gente ia conseguir fazer um bom trabalho, o Neto também eu já conhecia, o presidente passei a conhecer e só admiro muito ele, a sua maneira de se colocar, o seu jeito de ser, a sua hombridade, então eu acho que está rodeado de pessoas boas, agora, essas pessoas boas precisam de resultados, e às vezes não vai vir, a gente espera que a gente possa conseguir, futebol é assim, futebol sem resultado, a gente espera que possa conseguir os resultados para que possa coroar o trabalho dessas pessoas junto com o torcedor. Sem dúvida. A Beth está perguntando aqui se existe alguma possibilidade de fazer parceria com clubes que você trabalhou, tipo Atlético Mineiro, Vitória, enfim, não sei exatamente qual tipo de parceria ela está perguntando, mas eu acredito que você tenha portas abertas em todos os clubes e sempre deve estar atento a isso, né, Anderson? A gente conversa, mas o grande, eu acho que a parceria que a Beth está perguntando é sobre atletas, a gente conversa, mas é isso que eu estou dizendo, às vezes o atleta, o clube tem o interesse de emprestar o atleta, desculpa, mas às vezes o atleta não tem o interesse de vir, o atleta sempre quer mais, nós estávamos atrás de um atleta agora e o atleta tem seis propostas da Série B e ele não quer ir para a Série B, ele quer continuar na Série A porque ele sonha com algumas coisas que ele pensa que vai acontecer e a gente torce até para que aconteça, então, às vezes tem o querer também da pessoa e você não vai casar com quem não quer casar com você, então a gente tenta buscar essa, deixar o atleta bem tranquilo quanto a isso, até aqueles que estão aqui de repente não estão se sentindo também confortável e vão embora, isso é normal, agora a gente tenta deixar confortável para os atletas que estão vindo e também para aqueles que estão aqui com a gente fazer um grande trabalho, um bom trabalho. Perfeito, mando um abraço aqui para o Júlio César Rego, filho do doutor José Rego, grande presidente do Piauviário, está aqui participando, mandando um abraço, elogiando aqui todo o trabalho, o Rodia também está aqui, nosso diretor jurídico, mandando um abraço, todo mundo falando bem aí da sua desenvoltura na entrevista, então, legal, legal demais, o Kelton aqui está perguntando uma questão bem delicada, mas eu vou passar para você, o que é que você acha com o PV fechado, o que é que você acha dos jogos serem na Barra ou no Castelão? Prefiro na Barra, mas a gente sabe que alguns jogos, infelizmente, nós não temos dentro do pensamento da federação a segurança necessária para que possa acontecer, mas os jogos que pudessem ser lá na Barra, eu prefiro que seja na Barra. É só aproveitar também, mandar um abraço para as minhas filhas que estão lá em São Paulo, a Maria Luísa, a Beatriz, a Maria Eduarda que estão nos vendo também, e eu falei que ia mandar um abraço para elas, eu tenho certeza que elas estão pulando lá agora, aqui só está uma pequenininha comigo aqui, só a Maria Luísa, e eu quero mandar um abração para elas, dizer que eu amo muito elas, e que o papai está legal aqui, e está se escondendo aqui, nós estamos aqui naquele jogo, chamando o adversário para cima, para que eu partirei no contra-ataque, ganhando esse coronavírus aí, se for de 1x0, nós vamos ganhar dele. Exatamente, é 1x0 basta, e vamos ganhar e sair mais feliz. Muita gente aqui, o Marcão, de Oazeiro do Norte, pedindo um abraço aqui, a Beatriz, o Fontenelle, o Caio, o João Bosco, muita gente, o Érico aqui sempre participando, o Érico, o Érico é um torcedor ilustre e famoso, o nosso está fazendo uma pergunta bem simples aqui, se o Fernando Aviário tem chance de ser campeão cearense e campeão da Série C? A chance é para todo mundo, 50% para o Fortaleza, para o Ceará, e para quem quer que ela se fique em quarto, é 50% para nós também, é lógico, é difícil, mas eu abri por uma... eu aprendi uma coisa, não existe nada impossível no futebol, não existe nada impossível na vida, nós fomos campeão com o Paulo Rio de Janeiro em 2005, ganhando de sete times da Série A do Campeonato Brasileiro, e nós ganhamos todos os jogos, ganhamos de Cruzeiro, ganhamos de Inter, de Porto Alegre, Botafogo, Fluminense, só times bons, e conseguimos, eu acho que não existe nada impossível, é lógico que é difícil, é muito mais difícil para nós, mas, como eu sempre digo, vão se marcar os jogos? Bom, então vamos tentar ganhar. Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo elogiando aqui, gostei das palavras, enfim, perguntando se o senhor contratações, o Anderson já falou, aqui o João, o João Marcos aqui, João Manuel, de Quixarambubim, parabéns pela live, todo mundo perguntando, o pessoal perguntando aqui sobre alguns jogadores da base, você já falou, mas perguntaram de dois especificamente, que é o Arlonso e o Wanderson, eles têm sempre participado dos treinos, sendo convocados, se quiser falar um pouquinho deles dois, são dois atacantes, que você falou do Pentecoste, mas especificamente desses dois. O Arlonso tem entrado até mais do que o Wanderson, o Wanderson infelizmente fez uma cirurgia no joelho, aí voltou, sentiu, na outra perna, uma lesão muscular, aí voltou, voltou, sentiu mesmo no joelho, então ele está nesse trabalho com o departamento médico, não tem tido muita oportunidade, mas os outros têm participado, normal, principalmente, tem uns que eu não falo muito para não dar muita moral para eles, mas são jogadores de qualidade, eu gosto muito e estou tentando o máximo, extrair o máximo que eles podem dar, agora, a gente tem que respeitar as etapas, saber a hora certa para não prejudicá-los também. Perfeito, o presidente Newton Filho aqui está dando audiência qualificada aqui para a gente, dizendo que a live está excelente, o Valver Carvalho pedindo um abraço aqui para a Ferrão Chop, aproveito para mandar um abraço para a Falange Coral, para a Resistência Coral, para a Ferrão Bia, são várias torcidas organizadas do Ferroviário que sempre estão apoiando a gente. Anderson, já estamos chegando aqui às 8h54, a gente vai até às 9h, eu queria já que você desse aí uma palavra final para a torcida, o que a gente pode esperar aí dessa retomada, se existe alguma, infelizmente a perspectiva ainda é muito obscura aí, dessa quarentena, desse isolamento social, mas, que você finalizasse aí com algumas palavras de esperança para a nossa torcida, que está muito ansiosa por ver o Ferroviário novamente jogar. É, nós também, apesar da nossa experiência, mas a gente é ser humano, a gente sente na pele também como ser humano, a gente também gostaria de estar trabalhando, não ficar dentro de casa como a gente está, mas a gente tem que fazer assim porque são as ordens dos responsáveis que estão lidando com o caso, mas eu tenho certeza que com a união de todos, eu sempre coloco isso nas reuniões que nós temos lá com a direção, com os atletas, ninguém faz nada sozinho e ninguém ganha nada sozinho, você precisa de pessoas te ajudando e você ajudando essas pessoas. Eu sou um treinador que precisa dos atletas e os atletas precisam de mim para que eu possa direcioná-los a tomar as decisões melhores, os caminhos mais fáceis, porque nós já passamos por isso. então eu espero que a nossa equipe como equipe continue crescendo unida, a nossa direção como direção continue crescendo unida, é lógico que nós temos um presidente que é o cabeça dessa direção, mas todos nós somos importantes. Se o campo a hora que voltar não estiver bem, não estiver cortado, nós não vamos conseguir produzir bem. então quem arruma o campo para a gente lá, quem curta do campo também é tão importante e às vezes a gente dispersa, a gente não passa despercebido essas pequenas coisas que são as pequenas coisas que você chega a ter as grandes. Então eu valorizo muito isso e espero que essa liga, que esse casamento possa continuar produzindo frutos e a gente consiga sim trazer alegria para o nosso torcedor da melhor maneira possível que a gente puder. Perfeito, antes eu sou suspeito para falar, porque apesar de eu não me envolver com futebol, vocês sabem disso, minha área é à parte, mas eu acompanho dia a dia, estou sempre presente junto com o presidente, com o Neto, com o Vicente Júnior, Boim, Jurandia, enfim, estou sempre acompanhando o trabalho, então volto a repetir se sou suspeito para falar, mas só tenho a agradecer e parabenizar em todo o profissionalismo, toda a dedicação, especialmente sua nesse comando técnico, realmente você tem honrado as nossas cores, tem feito um trabalho excepcional, chegou, como você mesmo disse, ao final do jogo contra o Pacajus, chegou com muita desconfiança daqueles que pouco pesquisavam sobre sua carreira, mas tem mostrado dentro de campo, fora de campo, e aqui na entrevista muita gente elogiando, e eu também faço os mesmos elogios, por nos passar essa segurança, por nos passar essa tranquilidade, e espero que tudo isso passe para a gente poder realmente voltar, voltar a campo, voltar a ver nosso fiel ao viário jogar, e ganhar, e ter sucesso. Valeu mesmo, muito obrigado, mandar um abraço aqui para a turma do Caicó, rapaz, estão me cobrando aqui, disseram que eu mandei um abraço para todo mundo, mandei aqui para a turma do Caicó, beleza? Muita gente aqui, obrigado pessoal, obrigado pessoal, obrigado Anderson, vou fazer última pergunta, tem dois minutinhos antes da nossa live cair, estão perguntando aqui, uma pergunta simples também, se você prefere o Sampaoli ou o Jorge Jesus? Sibione! Beleza, valeu Anderson, boa noite, obrigado, valeu pessoal pela participação, a live vai ficar gravada ali nos stories, podem conferir à vontade aí o todo desenrolar, mais uma vez obrigado, saudações corais! Obrigado, um abraço! e aí